E no vídeo de hoje nós encontramos aqui a atualização do Jardim do Bambam, parte 2. E nós vamos jogar, descobrir o que que tá acontecendo nesse mundo que tá ficando muito louco e tá perdendo as cores. Será que é a Bambalena? Será que é o Bambam que tá fazendo isso? Ou será que é o Jugo Josh? Vamos descobrir! Bora! Olá, vocês gatinhas! Tudo bem? Como vocês? Oi, gente! Vou gravar um Roblox, vocês estão no país! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós viemos jogar aqui a parte 2 do Jardim do Bambam que saiu e atualizou hoje, gente! Sim, gente! Eu já estou muito animada, né, gente? Como sempre! Sempreíssimo! Super animada! E, gente, eu tô animado, mas aconteceu uma coisa, um bug aqui no Roblox, gente! Sim, gente! Por quê? O Roblox... Pera, 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 Sofia! Vocês repararam alguma coisa diferente na Sofia, gente? Deixa nos comentários aí! Ele não foi também, né, gente? Gente, não só na gente! Olha as pessoas do lado aqui correndo também, olha! Gente, tem muita gente aqui com... sem cabelo! Gente, todo mundo do Roblox tá ficando careca! Gente, tem algumas que tão com o cabelo, mas não sei... não entendi muito bem! Eu acho que deve ser os cabelos mais básicos, né, Sofia? Mas olha isso, gente! Todo mundo sem cabelo careca com os... Nossa Senhora! Gente, então esse é o bug do Roblox de hoje! Vamos jogar carecas! Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo aqui nesse jogo, gente! Por quê que tá todo mundo carecones assim? Sim, mas antes... Deixe seu like, like, tudo bem? Bora lá, então, Sofia! Peraí, peraí, peraí! Mas antes, deixa eu só baixar o som do jogo aqui, né, porque tá muito alto! Oh my God! É porque eu vou colocar o fone lá, né, porque vai que eu levo um susto! Bora lá testar, então, gente, ver se tem a parte 2, mesmo se é fake news desse povo que fica criando fake news pra nós! Oi, papai! Oi, esse aqui é atrás de tu, vai! Oi! Bora! Ei, pessoal, estamos finalmente aqui na pista de bolife! Papai, olha aqui, gente, aqui! Cadê tu? Cadê tu? Aqui! Ah, oi! Aqui, nós! Vamos sentar aqui! Ah, gente, eu vou sentar aqui, como é que senta? Ah, sentei, gente! Cadê eu? Por que que eu não tô aparecendo aqui? Você tá aparecendo! Oxi, você tá do meu lado, ué! Ah, é porque... Olha lá, explore e jogue de fruit na pista de boliche! Então, vamos lá, gente, jogar um bolichinho! Nossa, gente, é 5 dólares pra jogar um boliche? Dá licença, meu! Gente, eu não tenho dinheiro pra jogar! E eu não tenho dinheiro também, não! Pobre é uma coisa triste! Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Caraca, gente, eu preciso de dinheiro, mas eu não vou gastar dinheiro pra comprar dinheiro! Ah, tem aqui, Sofia! Tem dinheiro na pista! Tem dinheiro na pista, Sofia! Dinheiro na pista? É, você anda pela pista, tem dinheiro pra você poder jogar! Como? Ah, anda na pista! Ah! O quê? Nessa pista? Anda na pista, que aí você vai encontrar dinheiro! Tá bom! Ih, errei feio, minha bola! Crudo, gente! Nossa, é difícil jogar esse boliche, gente! É não! É sim! Você conseguiu jogar uma bola já? Não! Acha! Acha dinheiro? Acha dinheiro? Isso! Aí você compra uma bola, aí você consegue jogar! Tenta jogar antes do tempo acabar, vai! Vamos lá que eu vou te assistir! Cadê tu? Vai lá, isso! Tem que ser no meio, na hora no meio! Ah, tem que ser aqui? É! Tortinha, gente! Tortinha, meu! Tá, gente! Ai, super torta! Oh, não sou torta, não! Não! A bola, né, meu! Nossa, estou tão cansado agora! Eu queria jogar mais, gente! Eu quero jogar mais, né? Ai, a pista escorrega! Ah, eu tô vendo aqui se tem alguma... Achei mais o dinheiro! Achou? Achei! Eu tenho uma ideia! Vamos voltar pra minha casa e jogar alguns jogos? O que você acha, Sofia? Pra ir pra casa do Eitan? Eu acho uma ótima ideia! Pode ser! Ótima ideia! Ó, aparece eu correndo ali, se eu estiver correndo! Ai, que legal! O quê? Se eu estiver correndo, na fotinha ali apareceu meu nome, aparece eu correndo! Sério? É! Ah, que da hora! É, gente, a auto descatalizou mesmo, porque não tinha essa parte aqui antes, né, Sofia? Quando ele jogou! Eu não lembro, não! Mas tá bom, tá divertido! Vamos ver, né, gente? Isso aqui é bomba! Ah, dá! Olha, limonada! 2 dólares! 2 dólares? Mas eu não vou gastar dinheiro, não! Limonada! Ah! Depois a gente compra com sede! Então, vamos comprar uma limonadinha, gente! Beleza, eu comprei uma limonada, meu! Hum, olha aqui! Nossa, estamos na casa do Eitan agora! Ó, pai, esse aqui é o quadro A de Minecraft! Pera! Ah! Gente, olha! É, você não lava a louça, não, querido? Ah, que nojo! O Eitan! Sua mãe vai te pegar no couro, que você não arrumou a louça! Oh! Ok! Quem tá pronta pra jogar alguns jogos? Eu estou! Eu quero jogar, sabe qual? Só o pai dele! Jardim do Bambam! Meu pai, ele tem Playstation! Playstation! Oh! Eita! Pule sobre os obstáculos! Vamos lá! Ai, meu Deus! Uhul! Ai, meu Deus! Você já bateu ou não? Ah, eu tô te vendo, pai! E eu tô com a limonada na mão, você viu? Ah, eu tô vendo! Ai, gente! Vou tomar uma limonadinha enquanto eu tô indo de skate, gente! Ai, da vida! Da vida! Nossa, desperdi sempre a limonada, então! Ah, eu tomei, pai! Não acredito! Ai! Ah, não! Sério? Tá bom, eu tenho dinheiro pra comprar mais! Ah, mas eu acho que a gente não vai voltar pro mesmo lugar não, tá? Nossa, Sofia! Que lua bonita! Eu tô vendo você passar na minha frente! Não acredito, gente! Ahem! Sério? Olha ali você! É tipo um fantasminha seu que aparece pra mim! É, gente! É que ele passa... Ah, eu tô conseguindo! É bem fácil, gente! Por que eu tô tão devagar assim? Todo mundo tá rápido e eu tô devagar? Não tô entendendo! Porque você tá pisando no negócio e você tem que ficar pulando! Oxe, mas eu não tô batendo nas madeiras, não! Mentira! Oxe, então eu não sei, não! Não tô entendendo, gente! Por que o meu skate é mais devagar do que o das outras pessoas? Oxe, gente! Não tá devagar, é a mesma coisa! Eu tô lá atrás, vocês estão lá na frente de fantasminhas! Tão chegando no túnel! Você não tá perdendo, não? Eu não! Não sei, na verdade! Eu já passei! Já chegou no final? Já! Nossa! Beleza, gente! Pelo visto, eu perdi um pouquinho, né, gente? Ai, gente, eu tô cansada! Nossa Senhora! Tá mesmo? Esse jogo foi bem divertido! O que você achou? Ah, aquele... Ah, uma maneira? De qualquer maneira, eu provavelmente vou fazer um café! Oba! Café! Eu não gosto de café! Tem leite com o Todd aí! Quem quer café? Eu! Eu! Eu quero café! E agora? Quer café ou não? Claro! Eu quero! Por que não? Tá, eu vou pegar, né? Vai! Vamos lá pegar o cafezinho, né, Melo? Vai que ele... Vai que dê uma vida, né? Vai que dê uma vida! Só não vou tomar agora, tá ligado? Esse café é muito bom, né, papai? Sim, muito... Oi! Opa! Oscar! Deixa eu ver se eu tô com uma coisa crente, não... Eu acho que... Oi, Sete! Sabe que dá pra jogar Playstation de novo? Cadê tu? Tô querendo jogar! Ah, tá! Eu acho que... Sem luz, né, Sofia? Como é que a gente vai jogar Playstation? Ah, é verdade! Acho que a luz nunca vai voltar, um monstro aleatório vai aparecer como em outra história, gente! Do que você tá falando? Nada vai acontecer! Eita! Eu espero que não, Eita! Espero que nós também comemos com você! Exatamente! Gente! Que lugar é esse aqui? Pai, a gente tá na cozinha! Vamos juntos! A Weitan tá na cozinha, beleza! O Weitan tá aqui! Ixi, gente! Ixi, não tem um cara mais do limão, não! Do limão, não! Que tá limonada, né? Meu Deus, pai! Eita! Ah, tá, gente! É os fusíveis! Ah, eu acho que... Eu acho que tem que arrumar... Ao propósito! Sou só eu ou você também acha que essas cores desse lugar são estranhas? À noite! Ah! Ai! Que isso? Gente! Você ouviu isso? Gente, que isso? Que foi isso? Corre! Eu só escutei um... Um grito! Gente, vamos lá! Pera aí! Que isso, gente! Pera pra casa que eu tô querendo... Eu quero dormir! O Weitan tá quer ver o que aconteceu, que é vizinho dele, né, meu? Vamos ter que ir lá espionar, espionildo! Quem vai abrir? Não vou abrir a porta, não, gente! Abre você, Weitan! Não abre, não, Sofia! Senão tem um monstro aí, vai te pegar! Você tá maluca, meu? Ah, deixa eles aí! Deixa eles aí! Não, deixa o Weitan abrir, gente! É, o Weitan que é o vizinho, né? Ele que vai cuidar do vizinho dele! Eita! Ai, meu Deus! Como é que a gente entra na casa dos outros assim, gente? Ah, tá uma televisão! Vamos ver alguma coisa? Vamos! Siga-me e não faça barulho, Sofia! Não faça barulho! Tá! Cadeira no chão! Parece que alguém esteve aqui! Ah, vai mesmo! Fala! Não me diga! Ah, não, mas gente, não! É! Nossa, silêncio, gente! Devagar! O que é isso? Pera aí! Cala aí! Quem é esse? Corre! Corre, Corre, Sofia! Vem, Sofia! Ah, grande de Deus, Sofia! Corre! Corre, então! Corre, então! Ah! Que isso? Eita! O cowboy! E aí, cowboy, nossa senhora! Nossa, que susto! Ai, obrigada, cowboy! Nossa, senhor! Nossa, velho! Ai, salvou nós, cowboy! Nossa, ela viu um sustão! Nossa, eu também! Socorro! Do nada! Ai, caraca, velho! Ai, gente! Mas tu tá confuso agora, o que fazemos? Eu não sei, mas primeiro, quais são os seus nomes? Eu sou o Summer! E meu nome é... É Sofia, Sofia! E o meu nome é João! Oh! Não quer dizer, papai tubi! É, papai tubi! João! Então, senhor Summers, não pode ser ofensivo, mas isso não é Halloween! Por que que tá vestido de cowboy, né, gente? É um serif, né? Ele falou assim, ó, estamos em um grande problema! Alguém da Terra abriu um portal para três dimensões, que são chamadas Terra, Paraíso Preto e Branco, o Velho Oeste e Selvagem. Nós precisamos de três pingentes totais que podem ser encontrados perto das criaturas. Eu tenho um deles, eu sou a pessoa mais poderosa do Velho Oeste, mas eu preciso da sua ajuda. Ajude-me a obter os outros dois pingentes para que eu possa enviar... Nossa, a terceira dimensão que foi aberta é o Paraíso Preto e Branco, que é o Lar do Mal. Ai, gente... Hoje já era. Se eles assumirem o controle da Terra, tudo ficará preto e branco e eu já posso ver as cores desaparecendo. Sim, mesmo. Mas por que... Quem abriu o portal? Então, isso aqui é o problema. Gente, quem tiver os três pingentes vai poder dominar todas as dimensões. Peraí, deixa eu... Então vai você, pai, eu e o... Aqui, ó, esse menino aqui. Ah, o Samy aí tá tentando impedir isso. Vamos lá pegar os pingentes, então. Talvez vocês devam ir procurando algo para lutar. Ah, certo. Eu vou pegar uma marreta aqui, né, obviamente. Vou pegar uma cadeira, isso sim. Ah, eu peguei um marretão, Sofia. Eu peguei um marretão também. Marre... Ah, não, eu não tô tomando café, não, meu. Dá licença, meu. Ninguém mandou. Ah, ah. Olha, tem um martelo. Oh, dá licença, meu. Taco de beisebol. Ah, eu já peguei uma arma. Já dá para pegar uma arma, gente. Você vai pegar o quê? Eu peguei uma marreta, tá ligado, meu? Eu peguei uma marreta para atacar na cabeça do homem. Eu peguei uma marreta. Agora vamos seguir o senhor Summers. Ele vai ajudar nós. Não sei como, né, mas vamos lá. Vai, garoto. Vai na frente. Vai lá. Ah, Pedro, bora o senhor que está aí atrás. Ô, Pedro. Eita, vamos lá. Não vão correr da raia, não, Fih. Oxe, tá pensando o quê? Ah, tá legal. Ah, senhor Summers. Ah, senhor Verões, porque Summers é verão em inglês. O que é que eu vou na frente, gente? Não, eu vou na frente. Sai, sai, sai. Corridinha de ninja. Vamos lá. Você está lá atrás, um. Mentira. Duas horas de ponhos. Chegamos na floresta. O bagulho vai ficar louco aqui, hein? Gente, eu já tenho medo de floresta assombrada. O Lanzete já está cansado, gente. Ô, Lanzete, vem pra cá, meu filho. Ô, Lanzete sumiu. Ele está se separando do time e isso não vai dar bom, viu? Ai, a Lanzete. A Lanzete, vem pra cá. A Lanzete, a Lanzete. Vem cá, meu filho. Você é 54. Fica com o time, meu. Este parece ser um bom lugar pra ficar. Precisamos reunir alguns recursos pra iniciar o incêndio? Como assim? Ah, tem algumas madeiras pra cá. Agora que eu estou vendo. Aham. O Eitan falou que está cansado e não vai ajudar a gente a pegar madeira, não. Você é um preguiçoso, Eitan. Isso que tu é. Ah, oxe. Só nós. Fih, tem que eu pegar essas madeiras que estão aqui? Eu acho que deve ter, né? Por enquanto, vamos ver, né? Se vai dar pra pegar. Ah, eu estou vendo você correndo. Ah, não é que é mesmo? É isso mesmo? É. E é meio... Eu estou ouvindo um barulho meio suspeito, Sofia. Tipo... Né? Tá, a gente precisa pegar as madeirinhas aqui e põe aqui. E a gente tem que pegar mais quatro madeiras. Ah, tá. Entendi, gente. E a gente precisa de pedra. Essas madeiras aqui são pra fazer... É fogueira, né? Nossa senhora, pedra pesada. O que é isso, gente? Gente do céu, o que é isso? Nós estamos montando um acampamento, meu Deus do céu. É claro. Ai, e o xerife não ajuda, não? É, eu achei. Ele e os outros. E cadê o bambam que eu não vi até agora? Será que a gente vai enfrentar ele lá na outra dimensão? Não sei. Eu achei isso, né? Nossa, gente. Eu não quero ir pra outra dimensão pra enfrentar esses bichos, não. Vai, vai. Meu Deus do céu. Como assim? Vou colocar mais uma pedra. Oh, my God. Cheguei. Ai, gente. Ali tem mais uma madeira. Ah, alguém... Falta mais quatro pedras, Sofia. Quatro pedras? Quatro pedras. E três madeiras. E três made... Não. Não. É, não. Não, o quê? Não. É. Ah, é isso aí, gente. Vamos pegando as coisas aqui. Já, já o acampamento tá pronto. Cheguei. Vai lá pegar o próximo, que é o último. Tá lá no final. Nossa, gente. Meu Deus, tem que ir lá no final. Ah, não, gente. Por que que eu sempre soba pra mim, né? Não, menino. Tô sobrando também, ó. Eu vou pegar primeiro que ele. Sai, menino. Eu tô em linha reta. Quem vai em linha reta vai mais rápido. Ah, ele já pegou. Eu tenho que pegar a pedra que tá no final aqui, gente. Tem uma pedra, gente? Última pedra. Ah, dá licença, menino. Ah, sai, Luzete. Vem querer pegar minha pedra. Não. Oxe. Eu vim até aqui. Agora você vai querer roubar minha pedra assim do nada. Deixa eu fazer mais força, rapaz. Valoriza meu trabalho. Dá licença, meu. Gente, cadê a última madeira? Última madeira tá com um menino aí, ó. Sério? É, ué. Olha que os dois mortos de cansado. Olha isso, Sofia. Já. Tá tipo assim, ó. Eles tão tipo assim, ó. Pera. Tá assim, ó. Claro. Vai, pai. Eu tô cansado, meu. Dá licença. Aê. Ah, tá do lado do pedrinho. Ó, pai. Tchau, aí. Pera aí. Você não consegue ver as cores do mundo desaparecendo? Ixi, as cores do mundo não desaparecendo mesmo, gente. Olha. Cadê? Tá tudo ficando meio cinza, assim, olha. As cores das árvores, olha. Nossa, é verdade. Tá deixando de brilhar tanto. Nossa, gente. Mas nós apenas sentamos. Tipo, tem 15 segundos. O quê? Ele falou assim, eu não quero me atrasar e viver em um mundo preto e branco. Ele quer viver em um mundo colorido, gente. De um arco-íris. Então, vamos ter que ir lá com verões, né? Ixi, o que é isso? O que é isso, Pedro? Pedro. Pedro. Ah, tá. Que susto, meu. Ai, tá ficando cinza e branco. Sim, gente. Nós estamos perdendo as cores. Gente, o que é isso? Nossa, olha isso, gente. Tá ficando sem cor. A gente tem um laboratório certo. Eu só li. Meu Deus. Então sai, vou ficar pra trás aqui, gente. Eu acho que eu vou olhar algumas coisinhas aqui, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer uma poção. Tem que encontrar algo pra abrir a porta. Deixa eu ver. Acho que se a gente fizer a mistura certa aqui nas poções, a gente consegue. Ou então encontrar uma chave, alguma coisa, né, meu? Eu acho que alguém já encontrou, né? Já? Será? Ah, o menino é só de lua de boli. Cadê, gente, a chave nesse lugar? Achei. Ah, nós somos ninjas, hein, Sofia? Na mesma hora. Na mesma hora. A chama na mesma hora. É, vai. Muito estranho esse lugar, viu? Parece um elevador. Ah, tá. Tem outro corredor por aqui, né? A minha porta é fechada ali, viu? Olha que essa porta... Ah, o Samer, você tem arma, né, meu? Nós todo mundo temos armas. Esqueceu? Vamos mostrar. Eita, marretara. Tu vai tomar a marretara e tome. Pera de eu tomar um cafézinho. Tome, 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 tome. Tô chorando. Tome, 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 tome. Hahahaha. Toma. Toma, toma, toma. Xablau. Nós somos má Rel. Toma morcegada. Toma. Nossa, gente. Nossa senhora, a gente já assartou o menino. Nós é eficiente mesmo, hein? É, tomar cafezinho, né, que tava meio... É, tava meio fraca. Nossa, gente, ainda precisamos ir em frente, gente Não, ele tava só lá no fundão Assim, com medo, meu Deus É pra quem fica correndo, né? O xerife tem arma e fica aí, né? É, ué, aí no fundão Eita Caraca, eita, tem um cientista Olha o cientista Ele tem um colar estranho Ele tá com sangue nas roupas Nossa, e tem um segundo pingente Tá com ele Eu tô passada, chocada Nossa, ele tá ficando mais preto e branco ainda Você percebeu? É, é possível, gente Nossa Não, e onde está o terceiro pingente? Sobre isso? Aqui, dê uma olhada no meu novo amigo do paraíso preto e branco Que pegou o terceiro pingente Cadê? Ai, caraca Ai, gente Ai, cacilda, meu Eu não acredito nisso O terceiro tá com ele? Tá com ele, os dois estão aqui Pelo menos os dois tá fácil, né, gente? Eu poderia ser pancada neles e pegar assim Não, vai que isso aí é um cientista Eles estudam muito pra, né? Uhum Tem que tomar cuidado Eu vou tomar muito cuidado Tudo bem, eu acho que... Ai, 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 ai Ai Já corri, corri Isso dói Caracoles, véi Nossa, que violência, meu Não dá pra passar, gente Não dá pra passar ainda Cuidado com a onda de choque Caracoles, meu Ai, eles pulando Eles pulando, gente Nossa Ai, ai, ai Tomei, tomei Tomei, tira cinco de vida Cada vez que ele te pega Esse negócio de choque te pega, hein Sério? É, vamos ter que ler o que eu acho agora Talvez pra bater neles Ai, tem não Tem tiros agora Meu Deus do céu, gente Que que é isso? Isso é um absurdo Ai, isso Ai Nossa Espinhos Cuidado Fica longe da pessoa Porque senão você leva a espinha da pessoa Fica longe um do outro, gente Cuidado com o chaco de... Ai, gente Que violência, meu Ai Pula na hora, rapaz Quando chegar você pula Eu tô tentando, gente Mas tá difícil Tô perdendo vida pra Cacilda Ai, pronto Fica aqui em cima, ó É melhor Ai Por que que você está no inimigo? Acerta em todo mundo, Safia Não é só você Ai Desce aqui se você tiver coragem Espinhos Nossa senhora Falta trinta segundos A gente precisa de trinta segundos Vou tomar uma limonada, gente Porque, né Eu tô tomando espinhada Eu tô tomando tudo na cara aqui Meu Deus, de novo Agora Ai Gente, que chatice Eu acabei de tomar limonada E já vou morrer de novo Que isso Fica dentro desse negócio Que você não leva a choque Sério É um Aham Ai Que poder Dá pra usar o... Ai Caraca, velho Cadê? Como é que a gente vai usar? Ai, gente Agora Depois vocês espinhos Agora É só correr, gente Desses poderes? Meu Deus Olha lá Espinhos Tá vendo? Ai, na hora que for o choque Na hora que for o... Ai, eu puxei agora Agora só fica aqui em cima Aqui, ó Vem cá Só pular aqui também dá Vai, tá bom Tá de boa Ai Tá ficando mais rápido Você percebeu? Menino vai morrer Deixa eu tomar uma limonada, né? Eu tenho mais uma limonada também Eu também Ai, tomei na cara Menino vai morrer Menino Rezo Rezo do céu Não morre, não Quer dizer, lua zete Lua zete Pelo amor de Deus Não morre Tô cuidado, meu Nossa senhora Menino, tome um soco Gente O bagulho tá ficando louco Gente, esse menino é doido, hein? Ai Não fica do meu lado, não, gente Pelo amor de Deus Senão você vai morrer Segura, lua zete Você consegue Agora você tem que ficar pulando aqui Fica, gente Ai, caraca, desveio Aqui funciona, aqui funciona Ótimo Beleza, aqui não pega nós Beleza Viu a técnica? Ai, ele morreu Ai, caracoles Não tem como nem reviver ele, gente Será que a gente tem que ir lá em cima agora? Ai Eu não Ele já tava usando o poder máximo, Sofia Oi? Eles tão usando o poder máximo já Já? Já Acho que eles vão sobrecarregar, talvez Nossa Ai, meu Deus Ah Que isso? Eita Agora a gente vai subir lá em cima Já sobe lá em cima Nossa Olha, tá ficando preto Já tá tudo preto e branco, gente Ai Olha aqui os anéis Eu consegui Meleza Beleza Caracoles, velho Conseguimos dois colares Sim Ou se foram E agora? Pelo menos tendo os três pingantes Podemos fazer alguma coisa, né? Não Os dois pingantes, né? As coisas ainda podem ser consertadas Mas há um problema Qual problema? Precisamos de um sacrifício humano Do mais forte De qualquer um dos mundos Isso significa que Você, Summer Obrigado por me ajudar com isso, pessoal Não, Summer Não se mata, não, Summer O que ele vai fazer? Ele vai se sacrificar E vai se auto-explosir também O lugar aqui, gente Meu Deus Ai, meu Deus Oi, gente E agora? A gente deixa ele Ou traz de volta as cores Ou tenta intervir Não, a gente É a primeira Trazer as cores? Sim, gente Ai, gente Não, eu preferia Que ele tentasse Tentar impedir ele Não Summer Não, Summer Você ajudou tanto a gente Coitado As cores voltaram Mas isso também não Não, gente Não é possível Não, mas as cores ficaram bonitas Ficou bonita Nossa, agora sim, né, gente Olha a floresta A diferença que vai dar Olha isso, gente Olha esse brilho maravilhoso, gente Voltaram as cores Já pensou o mundo preto e branco, Mel? Nossa, senhora Não dá pra acreditar, né? Ai, eita E aí, eita Como é que tá, meu querido? E aí, beleza? Quatro dias depois De jogar alguns jogos? Ah, não tô muito afim De jogar jogos, não, viu? Será que isso era só um jogo? Não, acho que não, né? Aconteceu de verdade Mas eu tô sentindo Tô sentindo Que vai ter mais alguma coisa aqui Tá ligado? Ai, caracoles Você ainda pensa Naquele Cowboy Summer? Sim Talvez Como todos os dias Honestamente Ele era legal E eu sinto falta dele É, gente Eu sei De qualquer maneira Não vamos falar sobre isso Como dissemos Porque é chato, né, gente? Vamos começar lá o jogo Tem um Playstation 5, gente Olha isso O Playstation 5 Tá, gente Então, para que seja um jogo da hora Espero que sim, né? E eu não vi os bambanos No final das contas Ixi Já vi que é Aquela lidinha, né? Ah, era esse o jogo, né? No final das contas Eu achei que tem nada a ver Com o bambano É, no final das contas Nós fomos holos de briados Também Que eu achei que ia ter lá, gente Mas tudo bem Que foi uma ótima história No final das contas, né? Gostei muito, gente Infelizmente O Cowboy Summers Não sobreviveu Mas eu espero Que de qualquer forma Vocês tenham gostado Que nós conseguimos Recuperar as cores do mundo E se tiver gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder Nos próximos vídeos Isso aí Eita, senhores O que é que eu disse que eu sei? Eita, beijão pra vocês Um beijo Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau